Para fazer o piseiro ao vivo 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 Mas tudo é muito o Brasil, fazendo você dançar Só sofona, só sofona, só sofona Vai, vai, só foneiro Quebra, 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 vai DJ Bob Esponja quebra no túmulo Gava tudo, só foneiro Vai, 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 mas não vai Para não, vai O DJ Bob Esponja quebra no túmulo Gava tudo, vai O DJ Brasil Gava tudo, só foneiro O DJ Alex quebra tudo e vai Sucesso lá do céu, vai Sucesso do Maranhão Sucesso do Maranhão Sucesso do Maranhão Sucesso do Maranhão O Wellington Brasil, fazendo você dançar 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 Dia 12, estamos lá em Landry Salles, ao vivo, fazendo a festa de vocês, ao vivo Olha o sucesso aí do nosso elevadorzinho Desce, desce, desce Mais, desce, desce Mais, desce, desce Mais, desce Vai, vai Oh, sucesso O Wellington Brasil, fazendo você dançar Sucesso nosso O Wellington Brasil, fazendo você dançar Eita, sucesso Olha o que a gatinha tá fazendo Olha o que a menina tá fazendo Olha o que a menina tá fazendo Oh, oh, oh O Wellington Brasil, fazendo você dançar Olha o que a menina tá fazendo Olha o que a menina tá fazendo Olha o que a menina tá fazendo O Wellington Brasil, fazendo você dançar Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh E o fiquetá coludo tuggeti, tiggeti, 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 tiggeti. Oh! Ah, o são futeos! Oraço, ora sucesso, festa no interior alquilo Oraçam poder Faz a nossa ponte Oraçam do sucesso Faz a nossa ponte Oraço, 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 oraço Oraço, a nossa ponte Sucesso É só para animada, ninguém vai me catarar E vem dançar, vem com o cilho, eu falo Ou se você vai dançar, até alçar o amor E desce, 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 desce Vem gostoso e desce, desce, desce Vem gostoso e desce, desce, desce Vem gostoso, só, 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 só E vem gostoso, eu quero ver você mexer Quero ver você dançar, é só para animada E você vai dançar, até alçar o amor E desce, desce, desce Vem gostoso e desce, desce Só, 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 só Só, 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 só Só, 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 só DJ, vim esponja, quebra o mundo Olha o sol, tá se chegando, viu? E desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce Eu quero ver você dançar, quero ver você mexer Nessa episódio do momento, quero ver tu mexer Só me perdi, desce, 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 desce E você pode já manter Olha essa roda Não adianta se esconder de mim Ou se achar onde você estiver O nosso amor é de adolescente Está causando inveja em muita gente E estou tentando separar os dois Mas o destino vai nos separar Tenho certeza eu nasci pra você E o mundo dentro eu só sei te amar Mas você tá tão inocente e nem percebeu Que eu nasci pra você e o seu amor sou eu É a palavra da vida Vem me honrar Lida, tão linda Mas é tão inocente Pensa que já sabe tudo Pensa que já sabe tudo Lida, tão linda Lida, é a palavra prazer Se eu faço tudo que você quer Vou te fazer mulher Vou te amar O Wellington Brasil Fazendo você dançar O Wellington Brasil Fazendo você dançar Que linda, tão linda E o Wellington Brasil E o Wellington Brasil Fazendo você dançar Não adianta se esconder de mim Vou se achar onde você estiver Meu amor é de adolescente Estou causando em vez de muita gente Estão tentando separar os dois Mas um terceiro vai nos separar Tenho certeza que eu nasci pra você Porque eu só sei te amar Mas você tá tão inocente Ele percebeu que eu nasci pra você Meu amor é seu Da escola pra vida Vem me amar Vem me amar Vem me amar Linda, tão linda Mas é tão inocente Que pensa que já sabe tudo Pensa que já sabe tudo Linda, tão linda A porta pra gente Que eu faço tudo que você quer Você fazer mulher Eu vou te amar O Wellington Brasil Fazendo você dançar O Wellington Brasil Fazendo você dançar Bora mais um piseiro O interior Ao vivo Fazendo as pisadas de Washington Agora vem Fazendo as pisadas de Washington Voz, voz. Fazendo as pisadas de Washington Vem me amar Me amar O που chamou Vem me amar Hamilton Brasil, faz tempo de você dançar Olha o safaneiro mais copiado do Brasil Olha o safaneiro mais copiado do Brasil Olha o safaneiro mais copiado aí Olha o DJ Bahia, o som de colinas variou Olha o DJ Francisco Paulada, vai, vai, vai Rasga Olha o DJ Bob Esponja, quebra tudo Bora, bora Betulinho, segurei a noção Potência máxima O Wellington Brasil, fazendo você dançar As cielo�들, vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai mais uma seleção Vamos lá, safonero, vai! Oh, acolhe mais! Vai mais uma seleção! Ah, bai, não segura aí! 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 Eita, sua amiga, pulou! É corró no perinho! E o solo mesmo chegou! E te ensina, os um cantar! Por dançá-lo, deixei já! Por dançá-lo, não te deu! Por dançá-lo no salão! No forró, seu campeão! Também sou namorador! Por dançá-lo no galo! Vem dançá-lo no meu vizinho! Vem dançá-lo no meu vizinho! Vem dançá-lo no seu descanso! Pega, 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 pega! Não tem escapado doido! Pega, 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 pega! Na hora, pega, pega! Pega, pega, pega! Na hora, pega, pega! Pega, pega, pega! No mar, anda, sumir! E vai! Oh! Pega, 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 pega! Pega, pega, pega! Pega, pega, pega! Pega, pega! Dança, gatinho! Dança! Olha o pizzer! Se parece um ano, viauí! Rocha, não vai! Arrasa! Rocha, não, mais! Eu, mais! Eu, mais! Eu, mais! Eu, mais! Eu, mais! Eu, mais! Eu , mais! Então, acho que! Oh! Uh! Dança, bobo-letá! Uh! 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 Dança! Sou padrinho, me lembra, sou padrinho,hour episodeira Vem comigo, vem comigo, vem comigo dançar E dance ela no bربoletá Vai syangé, vai 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 O Wellington Brasil, fazendo você dançar 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 Vai só ponteiro, vai Tá me dando uma ligada, cinco no forró Pois eu falo safonete Fala safoninha, mas campeada não fazia Com a DJ Nossa espalada quebrada tudo em Colinas A DJ caiu só O DJ da balança de Colinas O Wellington Brasil Do Piauí ao vivo, R Bora, 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 bora Ora mais sucesso Sucesso não seria assim quando você dançar Isso é apaixonar! 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 Porra! Isso é apaixonar! 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 Rapidicamente, não sei! Olha só, essa a sua moça assiste! Isso é apaixonar! No meu celular, eu já vou dançar Mas se você me ligar, no meu celular, nós vamos dançar Nem que seja sorte, o meu baião, o seu rezo, o meu cão Não é dançando em paradinha, já é dançando em paradinha Vai, 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 já vai dançando em paradinha Chegou no ritmo, no ritmo Brasil, eu vou dançar O Wellington Brasil, fazendo você dançar O Wellington Brasil, fazendo você dançar Ao vivo É só pra cacete, foi ao vivo E aí Legenda Adriana Zanotto